Transcrição e Legendas Pedro Negri O som por dez eis 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 Oi, gente, boa noite a todos. A galera que já tá aí, tá conectada. Queria agradecer de coração, né? A galera que vai curtir aí, fazer aí duas horas aí pra vocês e muita música boa, beleza? Hoje eu tô gravando aqui diretamente do bairro Bela Vista, né? Vídeo de Pips, aqui da casa do meu amigo, é do Tom Vinícius. Vem sair, gente, vamos começar aqui. Hoje, se Deus quiser, entenda que vai dar certo, gente. Bora lá! Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber De onde vou Minha amiga senhorita O que é teu é quase nada O que é teu é quase nada Nosso abrigo Traz o que é teu Traz o que é teu E vem correndo Demora comigo Aqui é pequeno Aqui é pequeno Mais tabra Mais dor E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pra sores de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Demora Demora裡 Demora comigo Meg yêuita Demora comigo Med pushes Demora comigo Oh... Demora comigo Amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tão só com um amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma valhosa no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem com ele Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas lá, mas hoje E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é com as noites de lua Tem uma baranda que é minha e que é sua Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo Você pega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo É isso aí gente Eu tô começando aí A live ao vivo Eu agradeço a galera que tá curtindo Daqui a pouco vou mandar alô pra galera aí, beleza? A galera que tá curtindo vai mandando as mensagens Vai deixar o seu like aí Daqui a pouco eu mando Vou mandar recado pra vocês Beleza? Se for mais sucesso Eu tinha medo de encontrar Não é seu acidente Pra quem já virou Como antigamente Pelo recomeço Do que teve fim Ao ver Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas tá solto Você está viva Mas vou eu pra mim O tempo que me abre O sonho Tem que despertando Vem ver E essa é a vida toda Podendo enxergar O nosso romance acabou Num passe de mágica Como personagem Dessa história trágica Hoje namorados E hoje somos erros Foi muito melhor Ficar sempre Do que viver agora Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Padece por três Eu tenho a inventa Das juras E você quebrou Eu fiz a sua cara Por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você do meu beijo Se sobrou ciúmes Se faltou desejo Agora é passar É acordar pra quê? Estamos no valente Livres em meu endereço Toda liberdade Tem que ter um preço E eu ganhei a mim Perdendo você Você não é mais minha limpa Nem eu sou seu Deus E a gente partindo e pedindo O nós por dois É isso aí galera A gente vai começando aí E a galera que já tá curtindo aí Daqui a pouco vamos dar um abraço aí pra turma Né? A turma que tá curtindo Enquanto isso aqui Vamos ter mais sucesso Beleza? Mata mais um abraço pra vocês Aqui trancado no meu quarto Coração sangrando Eu reabalei os estragos que você me fez Com a minha autoestima Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem De amar outra vez Eu sei que sou culpado em paz Mas cada vez que você paga É como se a dor do enfato Bate-se o meu peito Eu tento mudar mais E o meu peito E o meu peito E o meu peito Sem arma estou matando o tempo Para ver esse erro Com medo de encontrar você Eu me escondo de mim E o meu peito E o meu peito Não tenho Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Que você deu o fim Eu sei que sou culpado em paz Mas cada vez que você paga É como se a dor do enfato Mas isso é meu peito Eu tento mudar mais E o meu peito 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 Ainda tem jeito Pra tudo E eu não dou jeito As suas emoções de plástico Mexeram com mim Não posso sorrir Como antes Cadre se desenfata Aéreo de oço Apagado Me sinto sem céu E sem chão E a droga Do meu coração E não vou eliminar Eu sei que sou culpado em paz Mas cada vez que você paga É como se a dor do enfato Mas isso é meu peito Eu tento mudar mais O verde no dia eu me dou Na vida tem jeito Pra tudo E eu não dou jeito Me cheiro ao nome Não posso sorrir como antes E a tristeza empata Aéreo de oço Apagado Me sinto sem céu E sem chão E a droga Do meu coração E não vou eliminar Eu sei que sou culpado em paz Mas cada vez que você paga É como se a dor do enfato Badece meu peito Meu peito muda Mas não vou O verde no dia eu me dou Sua vida tem jeito Pra tudo E eu não dou jeito Sua vida tem jeito Pra tudo E eu não dou jeito Agradecer a galera Que já tá curtindo aí O Nick Sérgio O Max Macedo Aquele abraço O Nick Caxinha Diretamente lá de Brasília Aquele abraço É Obrigado Tom Lima Também o Paulão Rapaz O Maurício Toda a galera que já tá curtindo aí Manda mensagem Beleza? Simbora mais sucesso Vamos mandar mais um aqui pra vocês Música Antes de alguém me conte a meta Eu ia falar do jogo Música Faz muito tempo que eu não quero nada Do que você quer Música Porque eu sentia por você na fase que nós começamos Música Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Música Eu não consigo fazê-la feliz Música E feliz assim Música Você me toca mais do que ele toca Música Já não toca em mim Música Música Não vou fazer desistir Eu fui em contato com o mundo E desistir da hora Música Tomei coragem de perder o medo E provável menos Música Estou sentindo que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Música Eu sinto muito, mas infelizmente Música Amor eu sinto Música Eu vou cansado de verdade Desculpa Eu estou cansado Música Eu estou certo que nada dá certo Começando errar Música Eu sou o desejo que você encontro Quando me perder Música Alguém que mente Ou é luz de som Que a vida é gente Música É muito Cego, cabeçalho, é tarde Desistir de tudo Música É fácil os planos Esqueça o que houve Coloca a vida em frente Música Música Nós dois compomos a trilha Música A nossa história já passou do tempo Do ponto final Música Eu sou o desejo que você encontro Música Quando me perder Música Alguém que mente ou é luz Música 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 É muito cedo Música A nossa história já passou do tempo Do ponto final Música Nós dois compomos a trilha Música A nossa história já passou do tempo Música Música Meu amigo Wanderlei Amigo Luiz Henrique Né E toda a família lá É Meu amigo Tião Rapaz Meu amigo Tião E toda a família Que tá curtindo Eu agradeço Coração Beleza Meu amigo Nildim Toda a turma aí Eu agradeço Poder mais sucesso É gente Eu tô com um playback Acompanhando aqui Mas vou tocar também Música Só no violão Né Pra galera que curte também Já vou mandar um aqui Pra vocês É Deixa eu ver mais aqui Rapaz Quem é que tá Meu amigo Adriano Tá curtindo também Se bora mais sucesso Eu quero mandar essa aqui Só no violão pra você Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E me disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender E encarar no amor Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Eu disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda se segue comigo Tudo dela E eu não sei Sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que for eu dentro dela Ainda me vem Ainda me vem Ainda me vem Se o amor que for eu dentro da janela Na página de amigos Na página de amigos Ainda me vem Bora mais sucesso Né? A galera lá de Valparaíso O meu amigo Fabrício Mandando a Valparaíso da Coca aí Tira abraço Toda a turma lá O meu amigo Xaviou Cidês Né? Tem O meu amigo Adilson Filho Toda a turma aí A galera vai mandar mensagem aí Que tem muita gente aí Que não lembrou o nome de todo mundo Mas O meu amigo Valmir Aquele abraço Se bora mais sucesso Pra dizer Vamos lá tão triste Bom dia Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E é mais tarde um doutor Que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele estava explodindo A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Desculpe que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E é mais tarde um doutor Que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir É hora de outro sonho surgir Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Queria mandar uma praça pra numa lá de São Paulo Minha amiga Maria Helena Né Obrigada a Deus Rego Manel Esposa lá Toda a turma lá de São Paulo Que está curtindo Eu queria agradecer de coração Um abraço especial também pra meu amigo Railon Lá em Uberlândia, Minas Gerais Um abraço Sei toda a sua família que está curtindo aí Daqui a pouco tem mais valor pra turma aí, né Meu amigo Luiz Meu amigo Jair Wilson Toda a família Que está curtindo aí Tem mais Turma aí de 2007 Turma do Exército aí Meu amigo Rangel Meu amigo Cesar, né Floriano Amauri Toda a turma de Floriano, né Meu amigo Garivaldo A galera vai mandando mensagem aí E eu vou tentando aqui Mandar um abraço aí pra Pra quem tiver curtindo, beleza E a galera que não é inscrito aí no meu canal Vai lá e se inscreve aí, ó Aperta O meu vermelho aí se inscreva-se Inscreve no meu canal Assina aí o sino da notificação Deixa o seu like aí, beleza Se bora mais sucesso Um abraço pra meu companheiro Maninho Mato Cristiane Minha filha Guilher Minha amor Turma lá de Lá é o Marinho, né Se tá curtindo Lá é o Marinho Beleza? Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era Meu Deus Ai meu amor Que raiva que me dá Madrugada Madrugada Acabar de arrebentar Acabar de arrebentar Acho que nasci pra diger E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era Não era Eu sei o Marinho Ah meu amor Que raiva que me dá Não era Madrugada Madrugada Solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Pode, quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero amor pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar O mar do carro da solidão Parece sabido alguém Virou a alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero amor pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar É isso aí Agradecendo a galera que tá curtindo aí Né? É... É... Amigo Alex Alex Adriano Daqui a pouco manda Zé Vaqueiro Pra turma aí A pedido da Zé Vaqueiro Oferecida pra sua namorada Mário Silva Amigo Alex Adriano Tá lá no município lá de Acho que é de São Julião Beleza? Amigo Luz Amigo Luz Cadê meu amigo Jair? O Jair está meio sumido hoje Aqui ó Vou dar mais um aqui pra vocês E você vai acabar com o pano ali E vou achar muito aí ó Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua O encontro casual Se perguntou as horas Veio sem jeito no olhar Veio um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro E eu queria só um minuto De falar Se essa conversa incomoda Tua cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Que é um mundo O outro qualquer E respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será quando é nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será quando é nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu me diz meu sentimento Estavam me esconder Eu queria só um minuto De falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Que é um mundo O outro qualquer E respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será quando é nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será quando é nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Tudo tinha a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu sou igualzinho a você Eu sou igualzinho a você Eu sou igualzinho a você Minha amiga Marlos Agradecer pelo espaço Vou dar mais um aqui pra vocês E olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes E olham pra mim Amanhã dá um instante Tão longe de mim Mas esses olhos verdes E tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde E tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha flor Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã dá um instante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes E tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Menino demais Mas esse olhar tão verde E esse olhar tão verde E tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Tem mais uma pra vocês? Essa aqui eu vou mandar especial Pra amigo João Elson Seu esposa me segue lá Em Belém do Pará E toda a turma lá Que tá curtindo, beleza? Simbora de sucesso! Fazia um dia a dormir Quando ela chegou Trazia a luz As marcas E o sol queimou Tu disse que estava cansada Sem lugar para ficar Five pelando o seu prato Me disse, pode! Como se me conhecesse Ela me encontrou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sentei um preconceito Com amor E aceitei Um mês de pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Ela me falou Foi eu e eu fiquei E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Na culpa daquela estrada Ela então sumiu Ela é quando foi a seca E vai onde o vento quer Me encantei Me encantei Me encantei Quando dizia Me encantei Me encantei Quando dizia Fazia um dia Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era um dia E era uma tarde tão triste Quando dizia Quando ela partiu Quando ela partiu Próximo eu vou mandar Meu amigo Luiz E sua esposa Toda a família Que está curtindo Está ali com o Márcio Maceira Aquele abraço Né Simbora Mais sucesso Daqui a pouco Para a turma Vamos mandar uma rochazinha Então aqui curte Manda mais um animadão aqui Depois a gente muda o repertoar Beleza? Onde está aquele amor E renasceu Olha só para a turma beber O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor Acontece Como um caso qualquer Não de repente Mãe vinte e ó Toda a turma Vai pra nós Não sentimos mais prazer E fingimos Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dou Mergulhado nas mentiras E a luz de solidão É o fim Nessas nossas fantasinhas Quero ter um novo dia Sem tudo feito um verdadeiro amor Se nós Tudo é monotonia Tudo é monotonia Nessas nossas fantasinhas Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Em outros corações É monotonia É monotonia Sua esposa aí Tania Aquele abraço também Meu amigo Orlando Agradecer a toda a turma que tá curtindo aí É muita gente aí Não lembro de todo mundo Não lembro de todo mundo Não lembro de todo mundo Mas vou tentar mandar um abraço aí pra Galera que eu for lembrança aqui Beleza Mandar um abraço mais especial pra meu amigo Tomás A turma lá A turma lá de Torrões Meu amigo Tomás Meu amigo Raimontina Sua esposa do carro aí Se tiver curtindo aquele abraço Meu amigo Isaías Isaías é o forrozeiro de afetação Toda a família aí Beleza? É isso aí gente Meu amigo Carlos Henrique tá pedindo Daqui a pouco vai sair meu amigo Esquenta não Daqui a pouco ela sai Eu vou mandar com a sequência de arrocha Pra galera que curte aí Daqui a pouco tem mais alô aí Pra toda a turma aí Beleza? Simbora Se terminou com ele tá chorando É água com açúcar Oh meu amor E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tenho É só meu amor Incoincidência Missão de você só Por que que a gente não se amar Quando o outro tá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Amor Não tem uma opção melhor Terá o meu amor Se não tem uma opção melhor Se não tem um nó Fora mãe Pai diz que não deu Mas antes disso prova o reino meu Antes de desistir o amor Eita o meu por favor Se não serve ser glória, quando eu não engorde, diz que não deu Mas antes disso prova o reino meu Daqui a pouco é uma vaquejadazinha pra turma que curte, né? Pra galera vaqueira aí, toda vaqueira que tá curtindo, daqui a pouco é uma vaquejadazinha Que coincidência, ó Que sofrimento em você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e não, ó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Só antes de desistir Eita o meu por favor Se não serve ser glória, quando eu não engorde, diz que não deu Mas antes disso prova o reino meu Antes de desistir o amor Eita o meu por favor Se não serve ser glória, quando eu não engorde, diz que não deu Mas antes disso prova o reino meu Mas antes disso prova o reino meu Mas antes disso prova o reino meu Sim, bora de mais sucesso! A osso sem você tá osso No calor mais frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dúvida e coxinha Sem meu bebê por Deus Amém Maria É par de noite e dia É muita covardia Se eu te ligasse e não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Amoráco, amoreco A osso sem você tá osso No que vem cachorro Com abandonado e jogado Meio fio A osso sem você tá osso No calor mais frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dúvida e coxinha Sem meu bebê por Deus Amém Maria É par de noite e dia É muita covardia Se eu te ligasse e não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade do nosso بر performance E é pouco Como saudade do nosso I só vou ter E é pouco saudade É pouco saudade E é pouco saudade Meio fio �� estova Todo o меня Meio fio Sô me do Zé Sô me do Zé Sô me do Zé Só me do Zé E aqui, meu pai, tem mais sessão pra você, assim, ó. Contou o dinheiro aqui, se tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha, não. Aqui é parceria, isso que é relação. É como a cachaça se comia, não reclamando a roupa no chão, se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero mais no salão, agora pensa em um casalzão. A gente não liga com o que o povo diz, quem ama também briga, não me xinga e sempre volta. Sabe esses casal no terra, que tomei para seguir, aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga com o que o povo diz, quem ama também briga, não me xinga e sempre volta. A gente não liga com o que o povo diz, quem ama também briga, não me xinga e sempre volta. Contou o dinheiro aqui, se tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha, não. Aqui é parceria, isso que é relação. A gente não liga com o que o povo diz, quem ama também briga, não me xinga e sempre volta. A gente não liga com o que o povo diz, quem ama também briga, não me xinga e sempre volta. A gente não liga com o que o povo diz, quem ama também briga, não me xinga e sempre volta. E para de se enganar Para de se machucar Está quebrando a cabeça Admitra aí Com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Dá ficar no peito Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Esse teu namoro Dá ficar no peito Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cena inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana E para de se enganar Para de se machucar Está quebrando a cabeça E Admitra aí Com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Dá ficar no peito Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Esse teu namoro Dá ficar no peito Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui E me mantenha perto de você Posso fazer Cafonete do cabelo Pedi atenção, sei lá Até prova o teu beijo Cabeça, bababa E posso ser riscado do teu olhar Nem precisa afagar Pegue sua toalha Pra quando você sai do banho Pra ser acompanhado Pra quando você fizer seus planos E quando vou beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando vou beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Eu aceito esse emprego de cobaia Eu aceito esse emprego de cobaia E quando vou beijar alguém E quando vou beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse beijo em mim Vai Daqui a pouco tem uma vaquejada Pra turma que curte Já pegou o fogo, cara Tem mais um aí pra galera Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu papo é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo de gelo Ela esfora no meu peito E dizem vaqueiro Meu pai é doutor Antibogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Parógica 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 Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo Dinheiro Ela esfora o meu peito E dizem vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não tenho dinheiro Eu quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Eu vou te precisar de mim Eu quero é venha Tem mais uma pra vocês, né? Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma sala errada pra te perder E eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Esse meu negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre, por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora onde ela me conversa? Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou o grande amor Por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração de paz Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre, por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre, por as vezes Por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração de paz Coração de paz Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre, por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre, por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora onde ela me conversa É isso aí, galera Tem mais uma pra vocês, ó Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me a paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Oh Deus, eu te amo Oh Deus, eu te chamo Oh Deus, eu te quero É você que eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Vamos fazer chorar Vamos fazer chorar Vamos fazer chorar Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Você foi embora Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Oh Deus, eu te quero Oh Deus, eu te quero Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Tinha que ser agora Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar É isso aí, gente Maria Silva Meu Gui Reginaldo Meu amigo Paulão Meu amigo Paulão Meu amigo Paulão Meu amigo Paulão Lupaquetáê Eu vou pegar meu caderno aqui Que tem muita gente aí Tem muita louca Tem muita música pra cantar ainda também Tem muita música pra cantar ainda também Eu notei aqui o nome de alguns amigos aqui ó Mandando a Luzai pra turma de Tainópolis Meu amigo Paulão Meu amigo Luiz Henrique Meu amigo Nildinho Tião, né Meu amigo Railon Já mandei uma Luzão pra Railon Lá em Uberlândia, Minas Gerais Né Uma Luzão especial pra meu amigo Capitão Sérvio Lá em Pindamonhangada, São Paulo Né Meu primo Ramos Sussopara Turma do Sussopara Você tá curtindo aí Meu amigo Zé Welper, rapaz Lá em Valença Uma Luzão pra turma 2007 aí Do EB Do Exército Brasileiro aí Meu amigo Jackson Meu amigo Dê Macedo Meu amigo Luz Simvaldo da Cruz Jailson Alex W. Rodrigo Souzinha, rapaz Meu amigo Valdevan Meu amigo Andalo Arli, Rangel, Adão, Caxina Meu amigo G. Santo Lourimar, Rodrigo Meu amigo Rodrigo lá em Arrepina Zé Lima Meu amigo dos Anjos Lá em São Paulo Aguinaldo, Edmar Romenic Meu amigo Pinheiro Meu amigo Guedes Cruz Meu amigo Garibaldi Aquele abraço Meu amigo Shirley Um abraço pra meu amigo Jailton Filho Algonha Um abraço pra meu amigo Wellington Vinicius, né? Proprietário aqui da residência Turma 2007 aí A turma lá fora Meu amigo Mariano Meu amigo Dudo Freitas Meu amigo Cleuton Angelilto Meu amigo Valmi Alex Wesley Meu amigo Ismael Alusão pra meu irmão Costa Lá em Petrolândia Pernambuco Tem mais alguém aqui? Toda a turma de São Paulo aí Que tá, Gutinho Certo Vai pra lá A turma tá pedindo aí, ó A turma tá pedindo aí, ó Patrocínio especial aí do... Solião Rastreamento Daqui a pouco eu vou falar aí, ó Dessa empresa pra vocês, beleza? E a turma que quiser aí Dar um cafezinho cantor aí, né? Eu não cobro nada pra fazer Fazer esses lives Eu faço o que eu gosto, né? De coração Né? Então a turma que quiser dar um cafezinho cantor aí Vai chamar no... No PV aí No WhatsApp, né? No telefone DDD 89, né? 994 39 28 24 94 39 28 24 Caralho que quiser Se você pagar o cafezinho cantor aí Eu agradeço Beleza? Bora ver seu certo, senhor Pode parecer triste Mas, amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Vem Igual a nós dois não tem E você vai tão bem Vai tão bem Eu tô querendo te roubar um bilhão E você é louca por mim Segunda, décima, décima É assim Não tem fim Não tem fim E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer seu ego Pode parecer triste Mas, amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Vem Igual a nós dois não tem E você vai tão bem Vai tão bem Eu tô querendo te roubar um bilhão E você é louca por mim E quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Seu ego Simbora mais um sessão aí ó Simbora mais um sessão aí ó Simbora mais um sessão aí ó Terminou pra terminar Cada um do seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou E quem foi largado Não espere Segui minha vida Até ela começar a seguir a dela Ir do meio pro final Eu sonhei pra onde ela tava E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando boadado Eu me implorei pra voltar E ela me matou na unha Dizia que eu tava soldeiro, tava soldeiro Eu me implorei pra voltar Não me manda ir embora, tô preso na sua vida Era só liberdade provisória Mandei que me acesa de voltar E no meio do final, eu só ia pra onde eu mandava Cada vez que eu não uso que outra boca dava eu morria de rato E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando boadado Eu me implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizia que eu tava soldeiro, tava soldeiro Eu me implorei pra voltar Não me manda ir embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me acesa de volta Eu me implorei pra voltar Eu me implorei pra voltar É um chazinho de boa Vou mandar uma vaqueada agora aqui pra turma É, é só vaqueada Eu vou mandar uma vaqueada aí pra toda turma aí Turma que tá curtindo Que gosta de uma vaqueada, né? Eu vou mandar aqui uma sequenciada de vaqueada Eu vou mandar especial aí pra meu amigo Sargento Rildo Queria agradecer pelo Sargento Rildo, né? Falou, Zé, pra meu amigo Sargento Lopes Dona Eliana Toda turma aí Que gosta de uma vaqueada Bora! Não acerta efeitos é minha habitude Eu mudo de casa caso você morre E não, não use sombra Não coloque Seu gosto é perfeito Sem nenhum retoque Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Andes, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia Você usa joia, essa joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem mudou o cará tem muda consciência É essencial manter a essência É essencial manter a essência Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar É vaquejada de urso E tem mais uma pra vocês aí, ó E a outra pessoa eu não me apaixonar Rua de prata tem prazer, meu amor E vou embora de até hoje, não vou por Me lembro o dia que a nós saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mala e a ju Me lembro o dia que a nós saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mala e a ju Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o meio dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saiu e não ouviu ela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saiu e não ouviu ela E quando vejo minha viola no canto Me lembro o tempo e não sei o meu canto Nós dois cantávamos Ai, na tua rua de prata Sem a mão da sua paga Meu amor de amortar E quando escuto o barulho no portão O seu perfume que apigou no travesseiro Todas as noites morrem com o sentido cheiro E manhãzinha sem dormir eu me levando Pra enxugar o meu pranto e ninguém vê meu desespero E manhãzinha sem dormir eu me levando Pra enxugar o meu pranto e ninguém vê meu desespero Pergunta a ela o que o meu coração mata No ar de prata que cadeia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde é É, na tua rua de prata que cadeia o meu desespero Música Oh mulher você é a linda A mais linda das mais lindas Igual você não tem És a flor que solta o cheiro Aí anda esse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Só faz a paixão crescer E eu que sinto por você Tem a mão do tempo a pagar Quando você me abraça Sou indúdios em voz baixa As coisas lindas que faz Lá no quarto ou no banheiro Fico olhar seu corpo inteiro Tem perfil lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais Eu não quero nem saber Se eles não concordarem Se eles não concordarem E for pra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu cair em pedaço A tela em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher tu és o encanto De todos os filmes e românticos Tu és mais a linda cena Foi Deus e a natureza Que te deu tanta beleza Tanto nos lembra de serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata E depois vai chorar com pena Sou baqueiro apaixonado Quero estar sempre ao seu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Em amor me dê a mão E vamos ser feliz pra sempre Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser feliz pra sempre Vem amor me dê a mão 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 Vai, 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 vai Eu sou muito feliz por ser baqueira Me criei no sertão, pega lugar Com um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na tua mão Se eu contar com a gente acredita Essa jovem tão nega e tão bonita É a filha mais nova do batão Quando são cinco horas da manhã É se Deus é pra luta me levar Com uma bicha no bairro da fazenda Vejo o gato malhado em todo o campo Eu fosse da fazenda, um bom paqueiro Vou de ponta, de pé para o teu Atendendo o repulso da paixão Sem temer a caravanca do vai dela Da calçada me escoro na janela E dou um beijo na filha do patrão Falou, meu amor O final de semana tem fora Eu termino mais cedo o meu trabalho Com comida, o cavalo e prende o gato A nossa ela, o jibama e o chugada O horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois O encontro da gente é no salão Invejosos fugicham sem descanso Comentando na festa Que eu sou da sua filha Mas não adoro batão O seu pai descobriu o nosso namor Quem é pobre, com rico, nunca foi Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser bom Intentei de falar com o pai dela E pedi para mim casar com ela Mas o velho zangado disse E botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão E botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão E botou da fazenda para fora E botou da fazenda para fora A CIDADE NO BRASIL 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 BANCO A CIDADE NO BRASIL 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 Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo o que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a menor cidade chora Não vem a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E do espelho a minha sólida O céu da ilusão que não se acaba A música do medo que não para Será que a luz do meu destino não vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa E dominando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Nem quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as ruas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Estou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar Vejo a manhã de sol entrando em casa E dominando os gritos das crianças E dominando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as ruas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Estou levado pelo movimento E tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Amiga Anny, tá curtindo aí? Márcia A Márcia A Márcia Amigo Fredson Aquele abraço Toma de Mo Rivers aí Márcia Galvus Lima Aquele abraço Alex Cirino Show, hein? É isso aí A graça é toda a turma aí Que tá curtindo Obrigado. Quando eu penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que me vendo Nem aquilo a quem me entrego Não me dá contentamento Pode ser até amanhã Cedo lá no meio do dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter Tomado Um gosto de framboes Pra correr entre os canteiros E esconder E esconder minha tristeza E esconder minha tristeza Eu ainda sou teu moço Para tanta tristeza E deixa a música Cuida e cuida-nos da vida Até que Até que Que chega a morte Ou coisa parecida Que nos laça tudo Sem ter visto a vida Só as águas Só as águas e maras fechando Toda a turma Toda a turma que tá mandando mensagem Tem muitos amigos aí Tem muitos amigos aí Que não falei o nome aí Que é muita gente né Mas quem tiver curtindo Quem tiver assistindo aí Suas casas Suas famílias Vocês agradecem o coração Beleza? E a galera que não for inscrito ainda Vai lá e se inscreve no meu canal Edson Araújo cantor E assim como eu comecei Eu vou encerrar aqui Eu queria falar aqui um pouco aqui do Patrocinador aqui Na empresa aqui Olha o rastreamento Do meu amigo Elton Vinicius A galera aí Se quiser Conhecer aí os planos aí É só entrar em contato aí Com meu amigo Vinicius né Pelo WhatsApp 99 22 00 22 Vai passar direitinho aí Os planos aí Pra galera que quiser adquirir aí O rastreamento aí Pra sua moto, seu carro, seu caminhão Né? Planos aí a partir de 29 e 99 Pra galera Pra galera que se interessar Eu acho o rastreamento aí Com bloqueio em caso de roubo, né? Se a galera quiser Se quiser saber mais Entra em contato aí Com meu amigo Vinicius Pelo WhatsApp 99 22 00 22, beleza? E assim como eu comecei Eu vou finalizar aqui Desde já agradeço aí Amigo Elton Vinicius Pelo espaço aí Sua esposa aí A Lúcia Queria parabenizar também A minha sogra, né? Que tá de aniversário hoje Minha sogra Maria Um alô também Minha sogra Maria Negócio do José Antenor Da Igual Paraíso Toda a turma lá Um abraço especial Pra minha esposa Érica Que tá aqui comigo Meu filho Enes Os amigos ali Que tão curtindo ali O seu nome Zé Félix Amigo Zé Félix E Francisco Também Francisco Essa é a sequência Essa é a sequência Eu vou encerrar aqui pra lá Agradecer a todo mundo aqui Que curtiu Que acompanhou, beleza? Meu amigo é senhorita Eu nunca pude lhe dizer Toda a turma lavar o paraíso Que tá curtindo Você jamais me perguntou Meu amigo Paulão De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa Quer saber Pra onde vou Meu amigo é senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tão só um amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós doido E se for preciso Tem um violão que é pras dores de luva Tem uma varanda que é minha e que é sua Se você já passou Tem uma varanda que é minha e que é sua Tô na turma de São Paulo aí que tá curtindo Minha amiga senhorina O canto é quase nada É minha carmina Tô na turma aí Tá na lagoa dos outros É minha turim É minha dali, é seu preço Pode ser Tô na turma de São Paulo Será nosso abrigo Amigo Roniel, sua esposa Priscila aí que tá curtindo Quero abraço E vem morar em domingo Amigo Bruno Aqui é pequeno, mas dá pra dançar E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem um parão Também é que é seu Tem morar comigo Me nega senhorina Tem morar comigo Me nega senhorina Tem morar comigo Oh Tem morar comigo Vou usar mais pro meu tio Valmir Tia Doura Vem com isso Vem com isso Vem com isso Vem com a tia Vem com o pajé Eu tinha medo Eu tinha medo de encontrar Nesseu esse leite Pra quem já de novo Bom, antigamente Pelo recomeço Tu me deu o fim Talvez eu tive a certeza Que a dor da galo Durei mais dormindo Durei mais pra surdo Você está viva Mas morreu pra mim O tempo que me abre o sol E me vê despertar Ninguém quer ser com a vida toda Poder enxergar O nosso romance acabou Um passe de mágica Como personagem Dessa história trágica Como os namorados Hoje somos nós Foi muito melhor Ficar sem Do que pegar com Tentar foi o erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Até esconder Eu tenho a emenda Das juros E você quebrou E a vida não para Por causa Que a gente parou Eu era refém Do seu corpo E você do meu beijo Te sobrou ciúme E voltou o desejo Agora é passado É cortar a dragueira Estamos novamente Livres em noite Toda liberdade Tem que ter ofreço E eu ganhei a minha Perderam você Você não é mais minha amiga Nem eu sou seu filho E a gente partiu Dividindo Um nóis por dois Você não é mais minha amiga Nem eu sou seu filho E a gente partiu Dividindo Um nóis por dois O meu beijo De onde a metade Mesmo a grosso Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais sorte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, feliz assim Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim Não culpo as vezes que eu fui comprar tudo e desisti da hora Tomei coragem de perder o medo e tão aqui no lindão Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente, amor eu não sei E vou cansado de mentais sorrisos Eu estou cansado Eu estou sentindo que nada dá certo Como é só ela Eu só desejo que você me encontre quando me perder Alguém que mente o ego que sou na vida é gente É muito cedo pra pensar que é tarde desistir de tudo É fácil os planos, esqueça o que ouve, toca a vida em frente Nós dois vamos A trilha sonora de um filme real A nossa história já passa tudo dentro do ponto final A nossa história já passa tudo dentro do ponto final Eu sou um filme real Desejo que vão sem me pôr Quando me perder Alguém me mediu É luz de som Na vida a gente É muito cedo pra pensar Que é tarde Desistir de tudo Esqueça o que houve Toca a vida em frente Nós dois compomos A trilha sonora E o filme é A nossa história já passou Do tempo do outro final Nós dois compomos A trilha sonora E o filme é A nossa história já passou Do tempo Eu vou no final É isso, gente Queria agradecer Todo mundo que curtiu aí Que acompanhou Coração E pra finalizar E pra finalizar Vou fazer isso aqui pra vocês Obrigado a todos aí Minha autoestima baixa E não me passando mensagem Eu não me peço Contorar E me amar outra vez Eu sei que sou culpado Mas cada vez que você paga Eu amo-se a dor do empate Abrir-se meu peito Eu tento mudar Mas não Verde no dia A vida tem jeito Pra tudo Eu não tomo jeito Senhor, estou mandando tempo Para me receber Com medo de encontrar você Eu escondo de mim Eu escondo de mim Não me amo Mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Que você deu fim Eu sei que sou culpado Em paz Mas cada vez que você paga É como se a dor do empate Antes de meu peito Eu tento mudar Mas não Ver de luz E eu me ludo Na vida tem jeito Pra tudo E eu não tomo jeito As suas emoções de plástico Mexeram o meu Não posso sorrir Quando antes Que a tristeza empata A barreira de rosto apagada Me sinto sem zero E sem chão E a droga do meu coração E não morrer me mata Eu sei que sou culpado Em paz Mas cada vez que você paga É como se a dor Em paz Bate-se meu peito E o peito muda Mas não O que é que do de eu Na vida tem jeito Pra tudo E eu não tomo jeito As suas emoções de plástico Mexeram alguém Não posso sorrir Não posso sorrir Como antes Que a tristeza empata A barreira de rosto apagada Me sinto sem céu E sem chão E a droga do meu coração E não morrer me mata Eu sei que sou culpado Eu sei que sou culpado Em paz Mas cada vez que você paga É como se a dor Em paz Bate-se meu peito Mas cada vez que você paga Um beijo de eu Na vida tem jeito Pra tudo Eu não tomo jeito Na vida tem jeito Pra tudo Eu não tomo jeito É isso aí gente Agradeço a todos aí Que curtiram E até a próxima Se Deus nos permitir Beleza? Um abraço a todos Uma boa noite Fique com Deus E até a próxima Se Deus quiser Eu não avisei 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 Eu não avisei